Acho que essa vida não é minha Copos cheios de mentira Esses efeitos de cansaço E amigo extraíro Correndo atrás do meu todo dia Tentando fazer meu nome Sinto que não estou bem Mas o sinal é de hoje Ansiedade para Depressão para, para Deixa eu viver minha vida Por favor, para, para Não tá fácil esses dias Vivendo de álcool e decepções Perdendo minhas motivações Nessas questões acho que eu relógio Eu me sinto bem ou acho Eu não tô preparado Carregando esses fardos Vivendo esses fardos A morte não quer ser mais minha amiga Ela me deixou de lado Ela me deixou de lado Ela me deixou de lado Tipo, não cheguei no topo, quero me jogar Tô fazendo essa track pra não me matar Se essa noite eu morrer, eu faço falta Tipo, naquela noite cê foi embora Foi brincar de xadrins com a morte Só que dessa vez não tive sorte Apostei minha vida com a morte E ela me impulsou ele Calma num jogo de aço com a morte Que pena nisso eu nunca tô sorte Às vezes eu só acho que eu não sou forte A ponto de não aguentar Em noite meu medo logo me consome Me sinto amigo da morte Me afundo no meu próprio sonho Dizendo que não vai chegar Dizendo que não vou tá lá Dizendo que vou fracassar Aos poucos eu vou me afogar Isso nunca dá pra pensar Dizendo que não vou chegar Dizendo que não vou tá lá Dizendo que vou fracassar Tipo, não cheguei no topo, quero me jogar Tô fazendo essa track pra não me matar Se essa noite eu morrer, eu faço falta Tipo, naquela noite cê foi embora Foi brincar de xadrins com a morte Só que dessa vez não tive sorte Apostei minha vida com a morte E ela me impulsou ele Tchau